Oi pessoal, bom dia. Eu vou apresentar umas plantas aqui, que é chamano, que nasce, é fácil de nascer, meio de outras plantas, até que quebra-pedra. Chá de quebra-pedra serve para, e tem pedra na vasilha, serve para desinflamar, e serve também para a pessoa não sentir mais um empacho, para a pessoa se sentir empachada. Aqui tem a verdadeira, aqui tem os carocinhos. A que não tem os carocinhos não é a verdadeira. Então, a pessoa faz o chá da raiz, e toma. Pode colocar um pouco de folha também. O mastruz também é muito bom, mas aqui não tem mastruz ainda. Então, o mastruz, a gente toma mastruz com leite, que é bom para muitas coisas. Vou para quem está gripado, vou levar muitas coisas.